Olha, pra quem não viu o último Ghost Recon do cartão, já sabe que eu tô pistola do que aconteceu. Então se liga aí. Ih, falhou aqui, nego. Toma aí, por que que tá falhando? Atiu seu dedo. É isso aí mesmo que você ouviu, nego. Tô começando exatamente de onde eu parei, o último Ghost Recon. Porque foi sacanagem o que aconteceu. O jogo bugou. Nisso que o jogo bugou, deu uma pistolinha lá, eu fiquei balado. Agora eu tô indo lá salvar o Amaru de novo. Ainda bem que eu sei todo esquema pra salvar o Amaru. Aqui, padrão, os mesmos caras, os mesmos caras. Ó, vamos chegar, vamos extrair no silêncio. Padrão, padrãozinho. Chuchu. Já foi três. Relaxa, relaxa, que eu já levei quase geral. Aqui foi padrão. Já foi quase geral. Ô, porra! Caralhão! Mas como assim, bicho? O cara da minha estrangeira, matei ele! Alguém, por favor, me salva aqui. Alguém, por favor, chega junto. Porra, chegamos junto aí. Sete, isso foi por pouco. Foi por pouco, hein. Vambora, filha. Vambora, 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 vambora. Paralho, os caras tão pesados demais. Já dei três tiros na barra. Calma aí, tem um helicóptero aqui. Tem um helicóptero aqui. Será que dá pra pilotar esse helicóptero, nego? Vamos chegar junto? Puta que pariu. Não tinha visto esse helicóptero antes, nego. Ai, meu Deus do céu. Tutorial para helicóptero. Mano, eu sou mito no helicóptero. Quem me vê jogando GTA, sabe que eu sou um exímio pilotador de helicópteros. Então, negada, se liga. Que vocês viram no último episódio, o ratão mitando de carrinho de motinha. Agora vai ser helicóptero. Vambora, nego. Padrão. Vambora aí, nego. Vambora aí. Padrão. Calma, que os caras não vão atirar em mim não, porque eu sou GG. Estou chegando junto e virou. Calma, calma. Aqui eu só mandei nos rasantes. Isso aí, nego. Agora é retão. Agora é retão. Ih, caralho, caralho, caralho. Foi sem querer. Calma que estamos chegando. Os caras que atiraram na gente iam bater a gente, nego. O helicóptero é uma merda esse helicóptero aqui, hein. Calma, 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 calma. Ih, caralho, ih, caralho. Chegamos. Eu deixei em cima da árvore aí, porque eu sou o picão, nego. Aê, ó, trouxemos o cara aí, hein. Não quero mimimi agora, não. Falei que eu ia por lá para parar, parado, nego. Sou mito, porra. Sou mito. Vem aí, o que vai acontecer? O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões. Aqueles alucas, os demônios me interrogaram. Vamos dizer que suas palavras amorosas me fizeram vomitar. Deve ter apanhado pra caralho. Não eram... Seus nomes eram Yuri Polito? Só tomou tiro. Yuri Polito. Yuri Polito. Esses merdas torturaram Rick Sandoval enquanto o sonho o interrogava. Quero muito eles. Só tiro na caixola, hein. Ó. Ó, sai no fogo, ó. Ó, sai no fogo, ó. Ó, sai no fogo, ó. Abrapo. Talvez quatro. Não sei onde estão agora. Precisamos de informações. Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa. Tá bom. Alguém deve saber de algo. Reúnam documentos, hackeem computadores, interroguem tenentes hostis, falem com civis. O que for preciso. A gente vai virar cada pedra. Então vamos todo mundo de mini-ônibus. Cadê? Vamos matar essa gorda aí, né? É isso? Ixi. Vamos embora todo mundo... Que vão quê? Que vão quê? E o helicóptero controla esse porra? Que vão caralho, rapaz? Vamos ter helicóptero nessa porra. Helicóptero tá fudido? Tá fudido, mas ele voa ainda. E agora a gente vai pra onde? Dá o papo. Vai, recebendo chamada. Só dá o papo. Mole! Considere isso feito. Vamos recebendo ordens pra Gatari agora. Gatari precisa desse comboio. Vamos dar pra ele. Quanto mais ele depender de nós pra fazer essas coisas, mais nós vamos poder tirar dele em troca. Então vamos embora. Vamos nessa missão secundária aqui. Vamos para o comboio. Caralho, calma aí que tá dando merda aqui no meu helicóptero. Tá dando merda no meu helicóptero. Vamos já sentar o chablau, hein, galera. Ataque aéreo, ataque sufreço. A justiça vem de cima, hein. Ordeneu o ataque. Abre fogo. Entendido. Padrão, padrão, padrão. Valeu o comboio, valeu o comboio, nego. O caminhão está escapando. Caralho, tamo fudendo a gente aqui, bicho. Vambora, porra. Arrepenta o cara, véi. Tamo sendo fudido aqui, porra. Vai, morreu o helicóptero, porra. Bixi. Sai todo mundo aí, estragou o helicóptero, porra. Não deu, não deu, não deu, a porra do, 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 do... Vocês explodiram a porra do helicóptero, caralho. Puta que pariu, sai todo mundo. Sai, 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 sai dessa van. Sai dessa van, caralho. Sai, porra. Vambora, clã. Vamos pegar aquela porra lá de van. Entra na van, bicho. Entra na van, meu irmão. Fica aí. Tô indo de van. Poda. Isso aí é padrão. Vou até ligar o farol. Não tem mais farol. Quebraram a porra do farol do bicho. Vamos pegar esse comboio de van. É de van. A van já tá com os pneus furados, tudo. Eita porra, eita porra. Mas a culpa não é minha, nego. A van aqui não deu, ali. Tem que pegar aquele retorno ali daquela ponte ali, ué. A van tá batendo o motor, ó. Tá ficando de noite. Puta que pariu. Deixa eu pegar essa... Calma aí. Eu tô indo já. Calma, calma, nego. Eu tô indo pra operações. Eu tô chegando, né. Não vai dar. Não vai dar. O cara teve um infarto no coração e morreu aí, nego. Porra, aí não tô mitando. Não tô mitando do jeito que eu achei que ia mitar. Mas que chato, velho. Eu queria pegar o helicóptero ali, porra. Eu vou tentar pegar o helicóptero ali, nego. É rapidinho. É só pegar o helicóptero aqui, prestado. Mas não posso pegar o helicóptero, nego. Eu queria ir de helicóptero. Eu sou piloto de helicóptero, porra. Eu tenho que ir a pé. Você tem que ir a pé. Eu sou homem de ficar andando a pé agora. Ah. Pega o helicóptero primeiro, depois marca. A gente precisa do helicóptero, bicho. Vamos na moral, vamos na moral. O negócio é só roubar o helicóptero, tá? Eu sei que a gente tá em lugar rebelde da zona inimiga dos meninos. Eu sei que tá de vida destino, hein. O meu negócio é só pegar o helicóptero. Atravessa a rua e gigi, né. Cadê a porra do helicóptero, cara? O helicóptero tá ali. Ah, calma. Vou pegar aqui a rua. Entra na favela dos meninos. Aí, ó. Pulou o muro, pulou o muro do favelê, povo. Aqui, aqui, aqui. Nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Vambora, 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 vambora. Helicóptero Santa Blanca, tamo roubando, hein. Vambora que eu tô marcando o comboio, hein. Cadê a porra do comboio, hein, o caralho? Porra, tá de sacanagem comigo. Bora, tia. A gente pegou porra, perdi a porra do comboio aí do maluco aí, véi. Aí, tô atirando no nosso helicóptero aí, ó. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. O negócio é só roubar o helicóptero. Porra, perdi a altitude, tô perdendo a altitude. O helicóptero tá meio quebrado, hein. Vamos ver se a gente consegue achar o comboio. Foda-se o comboio. Caguei pro comboio, tô indo pra missão. O negócio de ficar de comboiando de um lá pro outro é foda. Ali, ó. Mas que caralho isso tá acontecendo com esse helicóptero, bicho? Que sonho, hein. Eita, bicho. Deu merda. Opa. E tamo vivo. Tamo vivo, tem importância aí. Ó, meu irmão, para. Não te fiz nada. Caralho, não tá dando, não tá dando. Porra. Botei pra minha água, ligo. Botei pra minha água, eu tô muito ruim nessa missão aí. Por objek, alguém me salva, please. Já matou todo mundo, filhão? Por que demorou tanto? Porra, demorou pra caralho. Caralho, mané, eu não tô enxergando nada, bicho. Eu não tô enxergando nada, bicho. Tem que entrar nessa porra aí, dessa casa fodida aí. Eu não consigo entrar na casa, velho. O que diabos é pra fazer? Eu não tô entendendo o meu psicológico, né? É pra tomar isso aqui? Deve ser, pra tomar essa porra. Porque eu cheguei viril no movimento. Ó, tô matando geral. Acerto, ó. Eu não estou acertando, não. Toma, filha de Deus. Por favor, alguém mata o cara ali? Porra, demora demais pra recarregar, véi. Porra, 20 anos de curso aí. Pode deixar, cara. Aguenta pelo. É, eu tô aguentando. Eu tô aguentando. Mas não tá dando, não, né? Conseguimos aí, e agora? Conseguimos tudo o que a gente queria, e agora? O que que faz? Ah, chutar a porta. 20 anos aqui. Vertigate. Padrão, padrão. Vamos pegar nosso helicóptero aqui, que ficou na manutenção. E GG. Agora vamos pra onde? Vamos pra onde? Enquanto eu não tô fazendo é nada, mano. Vamos lá, vamos lá com a missão da história. Vamos chegar, vamos chegar na furtividade, hein, clã. Vão! Cheguei na fazenda aí, hein. Aqui, ó. Sobe o drone. Porra, o comboio é ele. Me fudi. É comboio. Sai, boi. Sai, boi. Porra. Vem, clã. Bora, filho. Bora, filho. A gente vai sentar de pico ali. Que merda que aconteceu? Acabou a gasolina? Bora, clã. Bora. Os caras tão fugindo ali. Clã. Puta que pariu. Ô, merda. Tudo por causa da porra desse boi aqui. Tá tomando com todo mundo aqui, essa merda. Sai, 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 sai. Puta que pariu o carrinho ruim da porra. Passando por dentro da favela aqui dos meninos, hein. Vamos dar de cara com os caras. É pra atacar, hein. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Quando eu falar é xixi, hein. Vai, 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 vai. Abre fogo, porra. Porra, o cara dirige demais. Quer dizer, sou eu que tô dirigindo, meu. Ataca, 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 ataca. Pega os caras da frente, os caras da frente, os caras da frente. Quem vai dar nessa porra aqui sou eu, caralho. Vambora, tira, 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 tira. Pega, mano, pega, mano. Vambora, claro. Roubei o caminhão, meu. Era pra parar ou era pra... Que diabo que era pra fazer, bicho? Ah, é marca o comboio. É pra pegar o comboio, meu? Ou é pra marcar? É pra marcar, porra. Como é que marca, meu? Ah, aqui, ó. Marcar o suplemento. Equipamento de rádio seguro. Vamos dizer pros rebeldes onde pegar seus novos brinquedos. Vamos. Ah, era só isso? O comboio tá na mão. Graças, amigo. Meu povo fará bom uso desses suplementos. Prato, a missão do comboio tá feita, né? O que? Mas, enquanto isso, tem outra coisa que vocês podem fazer por nós. Por quê? Esse cara só tá de favor, velho. Eu devarei um suporte para o povo da Bolívia. É uma convocação que será transmitida de Itágua. Santa Blanca vai enviar tropas pra desativar aquilo assim que ouvir a transmissão. Você entende meu problema? Preciso de alguém confiável para achar um transmissor de rádio e protegê-lo até que a transmissão seja concluída. Certo, Gabelli. Vamos cumprir a missão. Bom, já sabe o que vai acontecer aí no próximo vídeo, né? Tô negado? Eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo ajuda pra tá ajudando o Atom aqui, valeu? Tamo junto, Iveril. Tô finalizando esse vídeo aqui, ó. Na musiquinha do Boi. Eita porra, acidente de trânsito. Tô indo nessa atinção. Ah, já sei o que... Nãoichtig. Tô indo nessa atinção. Tô indo туда zumunde! Tô indo där – Tô indo footing. Tô indo lá – Tô indo MG, ô rosa. Tô indopanzee. Obrigado.